Hora de Sandra Tese aqui no programa e da gente falar daquelas roupinhas confortáveis para ficar em casa. Esfriou de novo, né? Esfriou de novo, disse que vai continuar frio. Olha, haja saúde para tudo isso, né? Ontem o calorão, hoje já está frio. Essa aqui, a partir dessa semana, até o fim do mês, vou fazer em quatro parcelas, ao invés de três, facilita mais, ou então 10% de desconto. Então, assim, prestem atenção que eu vou repetir. Quatro parcelas, tá? Ou 10% de desconto à vista nessas peças quentinhas que deixam a gente super confortável. Toda loja, mas a gente trouxe aqui, vocês vão ter aqui um exemplo do que tem na loja, né, Sandra? E do que está bem quentinho, né? Eu adorei isso aqui, ó. Essa camisola, né? É, é uma camisola de soft. Ela tem esse bolso com esses tons pastéis aqui nos botões e no debrum, não é, Sandra? Que bonitinha, né? E aí eu trouxe o Rob, que dá uma graça, né? Olha aqui, isso aqui é um algodão doce, mas combinando com o Rob, tem o pijama. Pijama também, deixa eu tirar ele aqui. E a calça, é aquela calça com a ribana embaixo. E eu gostei que ela tem bolso faca, né? Então, olha aqui, ó, gente, a blusinha. Tem embaixo o mesmo desenho do pijama e aqui na ribana. Olha que bonito. Aqui no punho e no bolso também. E olhem que bom esse bolso faca aqui dentro, ó, na parte interna do bolso. Muito bonitinho, né, Sandra? Tu vende todas as peças separadas, não é? Então, quem compra o Rob necessariamente não precisa comprar o pijama. E esse aqui foi um que eu adorei também, vou tirar ele aqui. Esse daqui é igual a este, né? É, só que ele é esse tom bem vibrante, né, Sandra? E esse aqui é a decoraçãozinha. Olha aqui, ó, gente. Eu gosto muito de vermelho. Sabe que eu sou a mulher do vermelho, né, Sandra? Tanto na decoração, quanto na moda. Eu acho lindo o vermelho. É, e fica bonito pra loira, pra moderna, né? Olha aqui, ó, gente. Olhem que bonito. E o bolsinho com a mesma proposta daquele rosa. Uma graça. E quentinhos, não é? Esses são em soft. Esse também é soft. Esse aqui já é pra aquelas mulheres mais tradicionais, que gostam da rendinha, do lacinho. Esse é bem clássico, né? E a calça também é bem clássica. E a calça é bem clássica. Olha que amor, gente. Isso aqui é tão quentinho e tão leve. E é gostoso, né? É muito gostoso, né? Já que estamos falando das mulheres, vamos mostrar. As térmicas, gente, essas térmicas são tudo na vida de uma pessoa. Eu fiquei com duas na outra semana. Essa semana eu vou ficar com essa aqui, porque eu amei também. Ela é gostosa e dá também pra usar como camissetinha depois do verão, né? Sim. Tu sabe que eu não uso por baixo, eu uso como blusa mesmo, por baixo blazer, jaqueta. Sandra, essas aqui tem no cinza mescla, tem no bordô, branca e marinho, né? Marinho, isso é. Tu sabe mais do que eu. Eu sei mais do que tu. É verdade. E vamos continuar falando nas mulheres antes de falar nos homens e mostrar os chinelinhos, não é? O bom dos chinelinhos da Sandra é que todos eles são antiderrapantes, não é, Sandra? É com o seu lado de bobagem. Tu tem sempre esse cuidado, não é? Sim, porque as pessoas, mesmo em casa, né? Com certeza. Olha aqui, ó, gente. Olhem que bonitinhos. Que gostoso, né? E fofinhos, né? Como eles são confortáveis, Sandra. Tem um pedacinho de salto que é como os médicos recomendam pra gente não ficar. Pra gente ficar bem confortável e com uma postura, ok. Esse é masculino, mas tem mais um feminino lá. Ah, qual? Este. Este aqui. Então, antes da gente mostrar os deles. Aí a gente mostra. As mulheres em primeiro lugar, né? Esse aqui também é pra aquelas mulheres que gostam do corte tradicional, né, Sandra? É. Que sem o punho embaixo. E olhem a blusa, ó, gente. Toda na estampa. Ela é toda peludinha por dentro. Essa aqui, ela... É um moletom cardado. É um moletom cardado aqui. É. Mas o resto é de soft. É de soft. Só na frente. Só na frente. Então, onde tem essa estampa, né? Agora a gente vai mostrar pra eles. Agora, pois hoje. Ó, chegou a vez deles. É, hoje é o meu super... Ó, os homens também têm vez com aquele moletom cardado super fofinho por dentro, ó. Deixa eu mostrar a calça pra vocês. Essa é aquela calça também mais tradicional. Isso aqui é super bom pra quem não gosta de dormir com coisas mais pesadas, mas pra andar em casa, né, Sandra? Não, e tem pessoas que gostam de dormir com essa aqui. Porque ele não é exageradamente lindo. E não precisa colocar muita cobertura, né? Muita cobertura, né? Não precisa, né? Mas pra aqueles que não gostam do tão grosso, tem o mais fino. Mais fininho. É. Olha aqui. Esse aqui com a calça azul. Esse azul royal bem bonito. Olha esse azul, né? Eu gosto de azul royal. E olhem que fino, gente. Eu primo pela qualidade. Pela qualidade. E a Sandra é tradição. Ela tem essa tradição mesmo no bairro Munhos de Vento. sobre a qualidade das suas peças, a condição, o preço justo, não é, Sandra? Na Galeria Vila Rica. Não do lado de fora da galeria, mas daquela rua que não tem saída, que é a rua Frederico Link, né? Número 14. Que é a rua do Santander. Número 14. Número 14. A rua do Santander, isso mesmo. E a gente quer todo mundo lá, gente. Porque quatro vezes até o final do mês, ou 10% de descontarista. De descontarista. É muito bom.